E para mim é algo que eu vou levar para a minha vida e também vou levar profissionais tão especiais assim porque são pessoas que têm muita empatia. A tutoria da matemática é um projeto que visa auxiliar os alunos com dificuldade a atendê-los de forma a mostrar a forma correta de trabalhar, estudar a matemática para superar as suas dificuldades. Acredito que a monitoria tem sido de grande valia porque o monitor tem uma facilidade a mais de lidar com os alunos. Muitas vezes os alunos têm dúvidas, só que ficam com receio de perguntar ao professor por vergonha ou por achar que devem saber. E quando ele vê um monitor que é um aluno como ele, eles se sentem mais à vontade para tirar suas dúvidas e para esclarecer algumas ideias. Ao longo das aulas, o aluno chega aqui e não tem aquela concentração. Ele demora um pouquinho a se concentrar, a aprender a resolver as questões de forma concentrada. Mas ao longo das aulas, você percebe os movimentos dos alunos, como que eles crescem, como que eles aprendem a correr atrás do exercício, a procurar um exemplo parecido para resolver aquela questão. Como que eles conseguem estar superando as dificuldades e aprender a estudar, aprender a correr atrás da resolução. Os professores aqui do campus, principalmente das matérias iniciais do ciclo básico da engenharia, eles davam a tutoria e além disso também tinham o apoio de monitores para estar desenvolvendo, vamos dizer assim, uma otimização do trabalho e um aprimoramento no conhecimento dos alunos. Essa proposta de divulgar o nosso trabalho é mostrar que nós hoje temos uma geração de alunos que precisa aprender a estudar. É uma geração que está muito voltada para a informação. Não consegue bem discernir a diferença entre informação e conhecimento. Ele quer aprender geometria, quer aprender literatura, quer aprender ciências com a mesma velocidade que ele acessa um site de internet e faz uma leitura superficial de meia hora. Então o projeto é isso. Olha, você vai sentar aqui, vai estudar duas horas com um colega seu, com dois colegas seus, comigo professor, com um monitor voluntário e nós vamos observar você a estudar. Quando eles descobrem que eles conseguem aprender, que eles conseguem desenvolver um programa de estudo, eles melhoram o rendimento não só na nossa disciplina como matemática, como física e disciplinas similares. O nosso encontro da tutoria, ele é feito uma vez por semana, duas horas. Trabalhamos somente com resolução de exercícios. Então aquela parte teórica de explicação de conteúdo, nós deixamos para a sala de aula tradicional. Um auxilia o outro a desenvolver os exercícios e consegue também identificar a dificuldade dele em que parte que ele não consegue mais continuar o exercício. Ele vem fazendo as etapas, desenvolve o circuito elétrico, monta a equação matemática e aí ele para. A gente consegue identificar exatamente qual é a dificuldade desse aluno. A gente consegue identificar a dificuldade desse aluno.